E o que você acha? O que você poderia falar para esse pequeno grupo que não é participante sobre, não só sobre o plano mas também sobre a instituição, sobre o instituto os resultados que temos nos últimos anos sabe, todo esse histórico eu falo assim, olha, você pode confiar você pode fazer o seu plano primeiro porque seu dinheiro está sendo bem gerido e segundo, cara, é importante é importante fazer o que você falaria para essa galera? E eu vou olhar para ele então vou olhar para essas pessoas e falar diretamente é assim você tem que pensar hoje e é toda fala que nós tivemos até agora você tem que pensar hoje para o seu futuro para o amanhã não existe nenhuma outra aplicação no mercado que te dê 100% de rendimento na hora porque para cada um real que você colaborador coloca o Sebrae coloca mais um então automaticamente você tem um rendimento de 100% do teu recurso esse é o primeiro ponto o segundo ponto ele garante para você quando você se aposentar uma renda extra que você vai ter para você se manter porque quando você se aposenta você deixa de ter o teu salário normal e você perde receita você perde qualidade de vida no sentido de estar com menos recursos com esse recurso de aposentadoria você consegue manter essa tua qualidade de vida porque você tem uma receita extra que está aí sendo colocado além disso o Sebrae Previdência hoje oferece todas as garantias que o teu recurso é bem cuidado e aí em cima do que nós falamos se você pega todos os nossos indicadores dos últimos anos eles mostram claramente o ganho que você teve do recurso estar aqui dentro por quê? porque é bem gerido bem administrado e bem cuidado eu vou aproveitar esse gancho e falar com você também que é participante você tem plano em outro lugar em outra instituição solicita um estudo comparativo é gratuito só você entrar em contato conosco os dados vão aparecer aqui na tela de novo pedir para o editor colocar aqui vai falar direto com os nossos analistas de investimentos ele faz um estudo gratuito comparativo sobre o plano que você está hoje e o Sebrae Previdência e você pode portar os seus recursos para cá e além disso Calé, eu não tenho plano em lugar nenhum mas estou pensando em fazer adesão aí no Sebrae Previdência faz uma simulação entra lá no nosso portal lá tem um simulador de benefícios coloca a sua idade sua renda quanto você quer contribuir ele é muito intuitivo automático ele já sai ali uma simulação do que você teria de renda lá na frente e se ficar alguma dúvida entre em contato com a gente Dan, Catarina, Vanessa nossa equipe de relacionamento vai te atender assim a pronto e tirar todas as suas dúvidas e tirar todas as suas dúvidas não Tchau.